Por que investir 50% dos recursos do pré-sal na educação? Nós temos feito um estudo que é o seguinte, primeiro, o recurso deve vir para a ampliação das vagas nas universidades, tanto na USP, tanto na Unicamp, quanto na Unesp. Existe a Jornada Nacional de Lutas. Nesse ano, mais uma vez, a gente veio com mais força ainda para poder denunciar um pouco da situação que sofre hoje a educação pública. Não digo nem só a escola, mas a educação pública. A gente pode ver nas universidades, a gente pode ver em tudo onde falte educação no estado de São Paulo. É uma tristeza, é uma calamidade. Hoje as FATECs têm um período integral e esses estudantes que estudam em período integral não têm financiamento. Ou seja, os caras estudam o dia inteiro sem nenhum recurso. Escolas hoje que quando chove as escolas alagam, são escolas que não têm carteira simplesmente, tem local que é até espantoso falar, mas as pessoas vão porta no local de carteira. Então você coloca uma porta em cima de duas ou de uma carteira e três estudantes têm ali como uma plataforma para poder estar estudando. Nós fizemos greve o ano passado, o ano retrasado, estamos fazendo esse ano, independente de eleição. Eu penso que quem está, inclusive, encarando como uma discussão eleitoreira é o governador do estado de São Paulo. É deles ter falado dos laboratórios que não tem na escola, das salas de informática, do ensino que não está bom, dos espelhos que não tem, dos recursos que a gente não tem e que o governo fala que a gente tem. Mas a gente não tem esses recursos. Quando tu voltar agora para o Suzano, o que tu pretende fazer com tudo isso que tu ouviu aqui, que tu conversou aqui? Eu pretendo ajudar. Eu também não vim aqui só para marcar presença, mas também para mudar. Não vou vir aqui só para falar, eu fui lá, eu vi isso e aquilo. Eu vou voltar e quero mudar também, ajudar.